O nosso frango está cozidinho, tá? O milho também, já coloquei cheiro verde, gente, o cheiro tá muito gostoso. E agora a gente vai pegar aquele milho que a gente bateu e vai despejar, sim. E aí a gente vai mexendo. Lá em São Paulo, esse prato tem um nome específico, que se chama quenga. E quem me ensinou a fazer foi a minha amiga Eliadne Polizel, a mãe do cantor Everton Polizel. Aí agora a gente vai deixar aqui cozinhando e sempre mexendo, tá? E aí eu vou experimentar o tempero, vou colocar uma pimentinha, não muito, mas o cheiro está divino. Tchau. Tchau.